Dica de livros sobre monarquia Reconhecidos pela Casa Imperial do Brasil A legitimidade monárquica no Brasil Ser ou não ser monarquista, eis a questão Parlamentarismo sim, mas a brasileira Com monarca e poder moderador Eficaz e paternal O Brasil Império, nas páginas de um velho Almanarca alemão Dom Pedro Henrique, o Condestável Das Saudades e da Esperança E Dom Luiz, na Grande Guerra Aventuras, Desventuras E Conjecturas de um Príncipe Brasileiro Aventuras, Desventuras Aventuras de um Príncipe Brasileiro Desventuras Em UmAST Those